Olá, Tapes. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o IPTU atrasado. Se você está com dívida do Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o imposto da sua casa, da sua residência, seja ela residencial, seja ela comercial, mas está em dívida com o Tesouro Municipal, você pode procurar o setor de tributação da Prefeitura Municipal e solicitar o parcelamento, que você poderá parcelar em até 60 vezes o atrasado, você poderá, inclusive, gozar de alguns benefícios de acordo com a legislação municipal em vigor, gozar de descontos de juros, gozar de desconto de multa, dependendo do número de parcelas que você assumiu o compromisso de pagar. IPTU atrasado é uma questão que você deve trabalhar para impedir a ação fiscal de cobrança. A ação fiscal de cobrança é uma ação que todos os municípios são obrigados a fazer, porque eles não podem abrir mão de receita, e o IPTU é, muito provavelmente, a maior receita pública de muitos municípios do Brasil, a maior receita própria, pública, de muitos municípios do Brasil, e, portanto, os municípios têm a obrigação constitucional e legal de realizar a receita. Então, não fique em dívida com o IPTU sem buscar a regularização. Você pode parcelar, pode solicitar o parcelamento, fazer o parcelamento, começar a pagar as parcelas, e, quando você vê, estar com o seu IPTU em dia regular e sem gerar a ação judicial de cobrança, que poderá, inclusive, colocar o seu bem em risco. Você, inclusive, pode perder o seu imóvel se a ação fiscal de cobrança seguir e você não der atenção para essa dívida com o Imposto Predial e Territorial Urbano. Antes, se você tinha apenas essa residência, era muito difícil perder. Hoje, não. Hoje, de acordo com a legislação, é possível, sim, que, diante do acúmulo de dívidas do IPTU, diante da falta de atenção de você recolher os impostos municipais, você pode, sim, perder o seu imóvel para sanar a sua dívida com o IPTU. Se ficou alguma dúvida, participe do programa Te Liga na Lagoa TV, envie suas sugestões, compartilhe com os amigos e vizinhos, mande para nós uma sugestão de pauta e faça a sua pergunta.